Olá, começando mais um especial TV Fevale. Hoje nós vamos falar sobre o curso de fundamentos de proteção financeira em câmbio e comércio exterior, que acontece no dia 25 de maio e também o curso de formação prática em negócios internacionais, que tem a sua data do dia 26 de abril ao dia 21 de junho. Quem conversa conosco sobre as atividades é José Carlos Jaguiar, ele que é gerente de negócios internacionais do Banco do Brasil, parceiro da Fevale, então, nestas duas ações. Olá, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Obrigado pela presença e a primeira pergunta não pode ser outra a não ser essa parceria que existe entre a Fevale e o Banco do Brasil para atividades, então, com foco nos negócios internacionais, no comércio exterior. Quando é que surgiu isso? É, isso é de longa data já que nós temos trabalhado junto com a Fevale e partiu de uma iniciativa do professor Lênin aqui da Fevale e nós iniciamos há algum tempo já com alguns treinamentos específicos e pontuais, mas o Banco tem uma grade bastante extensa de cursos, então, isso serviu de atrativo para a Fevale, né, e que juntamente com a comunidade, proporcionou para a comunidade esses treinamentos. Isso é interessante, né, porque é uma interlocução do Banco, né, junto com a comunidade acadêmica, junto com alunos, alunos que estão ou já trabalhando na área ou muitos deles, né, cursando negócios internacionais, cursando comércio exterior, como é vista essa relação junto com a comunidade acadêmica pelo Banco e por que isso é importante? É, o Banco, assim, tem dentro de sua estratégia, dentro de sua estratégia, a aproximação junto às comunidades, comunidade empresarial especialmente, e também junto à comunidade acadêmica, as universidades, em função de que este é o profissional do futuro, né, é ele que vai ser alocado nas empresas, que vai ocupar espaço nas empresas no futuro, então o Banco tem o maior interesse nisso, que é o expertise do Banco, mais de 200 anos em comércio exterior, né, ele coloca isso na sua estratégia, como eu falei, né, para atingir a comunidade como um todo. Isso é interessante, né, porque num curso como este, estão vocês, o Banco, o conhecimento, né, o pessoal das empresas que estão querendo investir ou já investem em comércio exterior e os alunos que muitas vezes não têm contato. E aí, dentro deste ambiente de aprendizado, que acontece em vários contatos também, né, o que é muito importante para um desenvolvimento de um trabalho futuro. Bem disso, exatamente, assim, olha, nestas oficinas, nessas salas de aula, nesses treinamentos, o que acontece de interessante? Existe a participação do acadêmico, do aluno que está cursando a faculdade e é aberta também as inscrições para os empresários. Então, dentro de um ambiente de sala de aula, nós já temos ali um grande aprendizado, onde tu tens a experiência do funcionário do Banco do Brasil que está ministrando o treinamento, juntamente com o acadêmico, que traz a expectativa e os anseios, né, em relação à busca do aprendizado para vir a trabalhar nessa atividade. E também a presença do empresário que contribui com a sua experiência naquele momento de sala de aula. Então, atinge aos objetivos do banco, né, que são aqueles de propiciar a todos esses públicos o conhecimento, o aprendizado no comércio exterior. Nós temos, então, essas duas atividades que estão com as inscrições abertas. A primeira delas, então, os abordares, vai ser a formação prática em negócios internacionais, que é um curso de longa duração, né, que tem início já no dia 26 de abril e segue até o dia 21 de junho. E ele é dividido em vários módulos, né, cada um abordando um tema diferente. Como é que é a divisão desse programa? Qual é o objetivo dele? Exatamente. No passado, até a edição anterior, porque nós estamos agora na 12ª edição, ok? Até a edição passada, nós fazíamos esse treinamento, cada módulo, sempre às sextas-feiras, num horário corrido, das 14h até às 20h da noite. Foi produtivo? Foi. Mas nós percebemos que, para o aluno, né, despender de uma tarde toda ou do próprio empresário, é um pouco difícil. Então, nós readequamos para essa nova edição. E esses módulos, cada módulo vai ser dividido em duas noites. Às terças e quintas da noite. Porque nós pensamos que vai ser bem mais efetivo, mais produtivo as atividades. Nós vamos poder contar com participação de mais empresários. E aqueles acadêmicos que, porventura, não poderiam estar presentes numa tarde toda, vão poder, então, escolher essas duas datas para poder fazer o treinamento. E cada módulo, ele aborda uma área específica do comércio exterior. Nós temos módulos de exportação, módulos 1 e 2, O módulo 1, ele é mais teórico. O módulo 2 já é uma atividade bastante prática, onde tu manuseia documentos de comércio exterior. Nós temos o módulo de drawback, que é um incentivo fiscal à exportação bastante interessante. Práticas cambiais, fundamentos. Então, tem uma série de treinamentos que vem ao encontro daquilo que é o objetivo do banco, que é trazer o maior número de informações para os acadêmicos e empresários. E na hora de montar um programa como esse, que é dividido em sete módulos, vocês acabam pensando, ou claro, durante a aula, trazendo informações que sejam mais da realidade do empresariado da nossa região. A gente sabe que o Vale do Sinos, o Vale do Paranhana, existe uma indústria muito forte coreiro-calçadista. Dentro deste módulo, obviamente, empresários que buscam, muitos devem ser desta área. E como é que funciona a distribuição deste assunto? Porque o empresário está buscando informação que ele possa aplicar na sua empresa. E aí vocês acabam trazendo cases que possam ser aplicados. Esta é a grande vantagem, sim. Nós trazemos cases exatamente para esses treinamentos. E justamente porque nós estamos presentes aqui na região, com vários gerentes de negócios da área internacional atuando, e são as mesmas pessoas que atuam nesses treinamentos. Então, é até interessante levantar isso aí, porque o pessoal, na sala de aula, eles anseiam por informações deste segmento, do setor. E nós temos bastante exemplos, realmente, práticos. Nós podemos trazer a cada evento para contribuir com o aprendizado. E, José Carlos, o outro curso que a gente tem, então, as inscrições abertas, é justamente o de câmbio e comércio exterior, que fala dos fundamentos de proteção financeira nessas áreas. Esse vai ser um dia só, que vai ser o dia 25 de maio, mas que também tem um foco muito grande na questão da exportação, de como se proteger de forma financeira. A gente sabe que a nossa região aqui foi uma região muito forte na exportação de calçados. Atualmente, a gente tem visto que o dólar tem caído, e essa sempre foi uma grande preocupação da indústria aqui. O que é, então, que vai ser repassado neste curso, de uma forma de proteção financeira para o exportador? Esse treinamento, ele até é interessante que ele vem a calhar justamente no momento em que a gente percebe a depreciação do dólar em relação ao real. Se por um lado beneficia o importador, por outro lado, os nossos exportadores, principalmente o setor calçadista, eles se sentem muito afetados por essa situação. Então, esse curso, basicamente, ele traz a informação para o empresariado, para os acadêmicos, traz a informação, traz o conteúdo das alternativas de que o empresariado dispõe para se proteger dessas instabilidades que ocorrem no mercado financeiro. Então, nós temos, assim, a abordagem dele, ele é parte da premissa de que o planejamento é fundamental. O planejamento é fundamental. Hoje, nós, pessoas físicas, por exemplo, nós planejamos o nosso futuro, nós projetamos situações, nós estamos estudando para projetar a nossa profissão, e N situações. A empresa, ela também, ela se prepara. Ela tem que atender a legislação ambiental, legislação tributária, e ela se prepara para isso. Agora, na área financeira, a empresa, independentemente do setor, nós vamos trazer aqui para a nossa realidade, o setor calçadista, então, que nos interessa. No setor calçadista, por exemplo, desde o momento em que a empresa está negociando uma venda no exterior, a partir dessa negociação, a empresa, ela já parte de um preço que ela tem estabelecido para o seu produto. A entrega ocorre no futuro. Vai ter que ser produzido, vai ter que ser, né? Então, o que acontece? Eu tenho, desde a etapa da negociação, já, eu começo a ficar exposto... Tem que estar prevendo esses riscos, né? Exatamente, eu fico exposto a uma situação. Aí, vem a questão da outra parte do curso em Globa, que é os riscos a que o exportador está exposto, a partir já da sua negociação, a partir da produção, enquanto não entrega essa mercaderia, enquanto não faz caixa dessa venda. Então, nós temos o planejamento, temos uma atenção especial aos riscos, ao que o exportador está exposto, né? E dentro desses riscos, tem que ter uma noção muito clara do cenário financeiro como um todo, que se apresenta. E quando falamos de cenário, não nos interessam somente as taxas, a quanto está o dólar hoje, quanto está a taxa de juros hoje. Nos interessa saber o futuro. Inclusive, sabendo a situação política de cada país. Exatamente. Um exemplo claro fica a questão dos calçados brasileiros que estão retidos na Argentina, aguardando a liberação do governo. Então, exatamente, colocaste bem. Os riscos que vão interferir nos índices financeiros, na taxa de juros, no câmbio, os riscos, não é só um risco financeiro que está envolvido aí, é um risco país, é um risco de mercado, de preço internacional do produto. Uma catástrofe natural que pode acontecer a qualquer momento. Exatamente. Então, são vários os riscos que estão envolvidos aí que podem afetar os índices financeiros. Uma vez que existem riscos que podem afetar o exportador, aí é que entra a questão deste treinamento, Proteção Financeira em Câmara e Comércio Exterior, que ele nos mostra várias alternativas, algumas alternativas que o empresário conta para poder se proteger dessas instabilidades. é ele ter a certeza no presente de que não vai haver surpresas no futuro. Então, o curso, ele traz à tona uma série de alternativas e mecanismos disponíveis para essa proteção. José Carlos, antes de a gente encerrar a nossa entrevista, então, gostaria que tu fizesse um convite, então, para os empresários, para acadêmicos de negócios internacionais, de comércio exterior, para que venham participar dessas duas atividades, que, na verdade, são dados importantes. A gente sabe que a região quer se tornar novamente um polo exportador, não ficar somente com o nosso mercado interno, que hoje mantém a indústria com todo o fluxo e que volte a ser referência na questão de exportação. Então, que faça um convite para os empresários, para aquelas pessoas que estão ligadas ao comércio exterior, que venham participar dessas duas atividades aqui na FEVALA em parceria com o Banco do Brasil. Ok. Primeiramente, agradeço a oportunidade e, então, convido a todos, empresários, acadêmicos, para que, junto conosco, participem desses treinamentos. A participação de vocês é fundamental, porque ela traz a experiência do dia a dia e é aí que a gente pode transmitir, a partir da experiência do empresário, da nossa experiência, que estamos também no mercado, colaborar com o setor acadêmico, com esses jovens que estão procurando ingressar no mercado de trabalho, para que a gente tenha profissionais qualificados, continuemos a formar pessoas qualificadas para atuar no comércio exterior. Valeu, José Carlos. Obrigado mais uma vez pela tua presença aqui, então, no nosso especial. É que agradeço. Esse, então, foi o gerente de negócios internacionais do Banco do Brasil, José Carlos de Aguiar, que conversou conosco sobre o curso de Fundamentos de Proteção Financeira em Câmico e Comércio Exterior, que acontece no dia 25 de maio, e também o de Formação Prática em Negócios Internacionais, que é um curso de longa duração, acontecendo no dia 26 de abril ao dia 21 de junho deste ano. Os dois cursos já estão com inscrições abertas no nosso site, que é o fevale.br barra extensão. Até o nosso próximo especial. Tchau! Legenda Adriana Zanotto